Coração do Brasil em teu seio Corre o sangue de heróis rubro veio Que há de sempre o valor traduzido És a fonte da vida e da história Desse povo coberto de glória O primeiro talvez do porquê Salve a terra dos altos roteiros Que beleza super-pestental Nova Roma e Bravos Guerreiros Pernambuco e Bostal Cid, 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 Grande Cidadão Que vai ser governador, vai ganhar a eleição Cid, 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 Grande Cidadão Que vai ser governador, vai ganhar a eleição O sertão quer, o agréstico quer, o asfalto quer, e a poeira também O leão do norte vai em fim despertar E sua chuva agitar, fora se vai Vente de Sampaio para o bem de Pernambuco Vamos todos votar Cid, 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 Grande Cidadão Que vai ser governador, vai ganhar a ele A gente está querendo justiça, trabalho e pão Arraiz, 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 arraiz A grande vitória do sertão até o céu Arraiz, 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 arraiz A grande vitória do sertão até o céu Somada, sentinela endormida e sagrada Que defende da paz os laulés Salaug attack, os altos roqueiros Que beleza super-pestrendal Nova Roma de Tavos Guerreiros Pernambuco imortal, imortal No futuro és a crença, a esperança Desse povo que ao tiro descansa Como atleta depois de lutar No passado teu nome era mito Era o sol a brilhar no infinito Era a glória na terra a brilhar Salve a terra dos altos rogueiros Não cochila leão sempre em vigília Pobre e médio sem nome em desespero Se alguns derem votos ao zineiro Não desejam conforto pra família O avarento navado é um sicário Não cede a nudez do operário A opressão dessa classe arraicindiam Suportando seus atos e torpesa Volta a raiz ao palácio das princesas Vai entrar pela porta que saiu Nesta terra precisa estar alerta Quem tem ouro e ganância propõe guerra Os desmandos que há em nossa terra Não é o zineiro quem conserta Não esqueçam que fez o José Lopes Não tentem ingerir cruéis xaropes Que o pobre da cana exingeriu Houve mortes, torturas e vilezas Volta a raiz ao palácio das princesas Vai entrar pela porta que saiu É o povo que sabe É o povo que luta É o povo que faz O povo quer um novo Pede a raiz Volta 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 a raiz Volta, nosso provbo é seu Do litoral ao sertão Volta que o lugar é seu E arrasta ao louco meu coração Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí de volta com o povo Arrasta aí, arrasta aí de novo Arrasta aí de volta com o povo Já quase é governador Já, já, já Vem Pernambuco é pra já Meu Pernambuco tá com toda confiança É uma corrente do sertão à beira-mar Que vai crescendo e aumentando a esperança E segue em frente que é pra gente chegar lá Já, nós transformando o nosso estado Tendo ao seu lado os senadores da União É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Jarbas a governar E Eduardo é o meu governador 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 E foi assim que o tempo foi passando E mais claro foi brigando Que o destino pra ele reservou Cuidado nosso povo Trabalhar pro Pernambuco Mostrando pro Brasil O que é ser governador Ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí de novo É Eduardo defendendo o nosso povo É Pernambuco Respeitado por todo o país Ele tá aí Pra gente ser feliz Ele tá aí Ele tá aí de novo É Eduardo defendendo o nosso povo É Pernambuco Respeitado por todo o país Ele tá aí Pra gente ser feliz O novo Pernambuco avança Com a confiança Que a gente tem Nessa geração que se lança E arregaça as mangas Pra gente ir além É a geração de Eduardo Que fez nosso estado se levantar É de onde veio o Geraldo Mostrando trabalho Pro Recife brilhar Agora é Paulo Novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo É o novo governo vibrante Pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Agora é Paulo Novas conquistas pra gente Pernambuco andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo É o novo governo vibrante Pra gente seguir adiante Do jeito que sempre quis Felicidade é construção Que leva tempo Pode acreditar Mas com trabalho e lealdade A gente chega lá Com o passo firme A gente segue em frente Tem muita coisa ainda pra conquistar Eu tô com o Paulo e ele é o cara certo Pra continuar O cara certo Quando é grande o desafio Porque é forte e tem coração Paulo é esperança A certeza do caminho Da melhor educação A raiz foi quem inspirou Eduardo nele confiou Lula já abençoou E a gente segue em frente Com o Paulo governador Vamos com o Paulo Eu quero o Paulo pra seguir em frente Eu quero o Paulo, ele é meu governador Eu quero o Paulo, ele é preparado Quem conhece seu trabalho Seu orgulho se sujou Eu quero o Paulo pra seguir em frente Eu quero o Paulo, ele é meu governador Eu quero o Paulo, ele é preparado E todo Pernambuco reconhece seu valor Quem é, quem é, quem é ela Quem é essa mulher pernambucana massa Quem é, quem é, quem é ela Quem é essa mulher Raquel Pão Procuradora, advogada, delegada, deputada Tá ligada, como é que se faz? Raquel Foi eleita prefeita, depois foi reeleita Caruaru respeita, Pernambuco agora vai Vai, vai, vai Pernambuco agora vai Vai, vai Com Raquel agora vai Vai mudar, melhorar Respirar um novo ar Vai, vai Ela, Pernambuco Ela, Pernambuco Quem conhece o Estado sabe como é que faz Raquel, Pernambuco Raquel, Pernambuco Bora, junto tá na hora Pernambuco agora vai Vai Pernambuco Pernambuco